Então, a mesa proposta foi sobre a atuação dos conselhos de saúde para enfrentamento da crise na saúde mental. Ela foi proposta pela Maria Deludes, que é companheira da Comissão Intersetorial de Saúde Mental. Ela compõe essa comissão que é dentro do Conselho Nacional de Saúde. E a ideia é a gente tentar uma aproximação dessa discussão do controle social dentro das políticas de saúde mental. A falta de algumas pessoas, porque a gente não conseguiu trazer um conselheiro estadual e o conselheiro municipal, que deveria vir, acabou se perdendo nas datas, nos mostra o quanto os conselhos estão desarticulados. E o quanto o tema da saúde mental também está esvaziado. Mas essa falta, eu estava comentando com a Maria Deludes, vai nos dar uma potência para fazer uma leitura que essa falta mostra de algumas dificuldades e da onde a gente tem que começar a trabalhar. O nome desse evento, o subtítulo, é Juntos nas Diferenças. Sonhos, lutas e mobilização social pela reforma psiquiátrica. Eu ouso dizer que a mobilização social, ela não tem que ser só pela reforma. Ela tem que ser pelo SUS, pela Seguridade Social, que está ameaçada, pela Democracia, que também é ameaçada. Sem saúde, sem cidadania, a gente não vai ter saúde. Sem saúde, a gente não vai ter cidadania. Então, eu acho que essas são as leituras que a gente faz. E penso que a construção da articulação é isso. É numa micropolítica. A gente anotou e-mail, a gente vai mandar material. A gente tentar fazer uma contaminação, assim, por contágio. Passa para um, passa para outro, para chamar as pessoas. Nesse momento, a psicologia tem que exercer o seu papel de defensor de direitos humanos, de agregador, como ciência e como profissão. Acho que esse era o papel. O papel do Conselho Nacional é o que a gente tem feito em todos os eventos que a gente vai. Hoje, eu também fiz uma incidência na mesa sobre políticas de saúde mental que estava o Paulo Amarante, da necessidade de chamar as pessoas para as grandes lutas da saúde. Uma crítica que tanto eu quanto a Maria de Lourdes fazemos é o quanto a saúde mental se deslocou da saúde. Parece que é uma luta à parte quando é a mesma luta. Eu acho que o próprio movimento, acho que ele foi se encapsulando. A gente foi se especializando em ser militante da saúde, em ser militante da saúde do trabalhador, em ser militante da saúde mental. E a gente, quanto mais a gente afasta do todo, a gente vai perdendo essa visão, né? A gente fica só com um pedacinho. O momento agora é de enfrentamento, é de a gente unir forças, esquecer as diferenças, porque a luta é maior, né? É a saúde como um todo que está correndo um risco, é um retrocesso nas políticas de saúde mental, nas políticas de saúde pública. Hoje, especificamente hoje, o diretor do departamento de HIV AIDS pediu exoneração e fez uma carta denunciando as barbaridades que estão acontecendo nesse governo interino, machocrata e golpista, que está destruindo, demolindo as políticas públicas arduamente construídas pelos movimentos sociais da AIDS, da redução de danos, da saúde mental. Então, todo mundo está correndo risco. E como eu falei hoje de manhã também, para quem entende sobre a Segunda Guerra Mundial, vai entender a analogia que eu vou fazer agora. Se a gente não lutar juntos, é melhor a gente pregar a estrela amarela do lado esquerdo do peito e ir brigando na fila para a Câmara de Gás.